Puxa, eu tava com vontade de jogar Garden of Bamba, deixa eu ver se tem aqui no Roblox, em experiências. Caraca, tem Garden of Bamba no Roblox, então a gente vai jogar. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Powerplay e hoje eu vou jogar Garden of Bamba, só que no Roblox. Porque o meu computador não é bom o suficiente pra jogar Garden of Bamba. Então a gente vai jogar no Roblox mesmo. Então eu me entrei em qual? Nesse daqui ó, tá quase pronto. Ih, mas já? Nossa. Então agora vamos jogar Garden of Bamba, realista do Roblox. Uau! Segura o Shift pra correr, não mudou nada, já percebeu isso? Ah, eles estão fazendo tudo muito rápido. Precisamos de bateria. Ah tá, agora é só levar o drone aqui pra cá ó. Pega aqui, pega o drone. Vai lá drone, vai. Ué, o drone não tá indo! Como assim, como assim? Ah é, foi? Clica nos botões da parede pra enviar o drone pra porta. Tá. Olha, que lindo! Um pássaro! Deus me livre. Ué, não dá pra abrir não? O que é isso? Ah! Colete eggs. Eu sei que tem um ovinho aqui ó. Coletei aqui, tem mais um ovinho. Que lindo! Ah, mas perto daquele bicho terra? Ah não, eu não fui lá não. Deus me livre! Deus me livre! Pera, pera, pera. Tá, 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 tem que subir aqui em cima. Eu tenho que subir aqui em cima. Socorro, socorro! Ai, consegui, consegui de primeira. Cuidado, menininho! Não, menininho! Cuidado, menininho! Sobe aqui, menininho! Calma, menininho. Ué, e agora? O que acontece? Encontre o cartão de chave amarela. Tá, mas tá na minha frente, como assim? Tá, agora eu tenho que levar lá naquela coisa aqui. Agora o drone, queridinho, tem que vir pra cá. Que lindo! Encontre o martelo... Quebre a madeira. Eu não faço ideia de onde é que tá esse martelo, mas tudo bem. Eles sabem. Cara, eles sabem tudo! Isso. Vem, vem cadeira, vem cadeira. Tá. Mano! Não! Não! Lá se foi, Vicente Band. Laranja. Azul. Lindo, agora rosa. Agora vermelho. Tá, vermelho. Agora branco. E agora esse verde lindo aqui, ó. Que lindo! Que lindo! Agora é pra ver um pássaro. Não é pra ver um pássaro? Não é pra ver um pássaro? Ai! O pássaro tá ali! Deus me livre! Tá revivendo! Ah! Não! Eu não acredito! Ah! Não! Tá, pega o cartãozinho lindo. Agora a gente vem aqui, ó. Nessa salinha azul. Agora eu pego o drone. E agora tem que encontrar a bateria. E por que eu tenho que clicar nos dois botões, sendo que essa porta aqui nem abre no final? Oi, tudo bem? Bacon, sai daí, Bacon. É sério, Bacon. Sai daí. Olha, mas não tem uma... Não! Bacon, não! O que você fez, Bacon? F pelo Bacon. Encontre o cartão amarelo. Tá, abriu ali um... Ah! Tá ali o martelo! Ué? Ai, quase caí! Nossa, nossa! Cor? Laranja? Azul? Rosa? Vermelho? Agora, Deus me livre! Eu não sou tão ruim assim pra morrer num parkour desses. Como assim? Como assim? Mano, eu não tô conseguindo nem terminar o jogo do Roblox, quem dirá o jogo real. Imagina! Que lindo! Oi, pássaro! De novo! Quanto tempo? Tá feliz por me ver? Eu não tô feliz por te ver. Agora a gente tem que correr de medo pra esse canto aqui. Aí, os amiguinhos conseguiram subir. Não façam que nem o Bacon. Não se joguem na frente desse pássaro. Não! Não se joguem na frente desse pássaro. F de novo. Encontre o martelo e quebre a madeira sem ferramenta. Não entendi nada. Mas tudo bem. Ah, tá. Não precisa equipar a ferramenta pra quebrar, eu acho. Ah, não precisa equipar. É só... Clicar. Tá. Agora vamos fazer o puzzle de novo. Ele vai botar aqui. Aí eu já clico aqui, ó. Tá. Vamos tentar passar agora direitos daqui, pelo amor de Deus. Ah, é! Passei! Passei! Toma, é... O que tem que fazer agora mesmo? Ah, não! Eu deixei... Ferrou. Tá, pera aí. Eu vou voltar. Lindamente irei voltar. E pegar o cartão como se nada tivesse acontecido. Ok. Peguei o cartão. O Opila sumiu. Mas tá tudo certo. Fora isso, né? Tá. Agora a gente tem que botar esse cartão aqui, né? Ai, o jogo não travou. Jurei que ele tinha travado. Tem alguma coisa aqui? Não tem. Vamos clicar nesse botão aqui, então. Será que eu posso pular em cima do drone? Ah, não dá. Ele é invisível. O que é isso? Olha, eu posso me jogar, mas não vou fazer. What? Eu fico aqui, beleza. A gente tá numa cela gigante e eu acredito que isso aqui não tem... Ai, meu Deus. Como é que eu vou enfrentar esse bicho? Se ele tá lá em... Ai! Não, ele é bem... Ele ia ter que ir meio fácil de matar. Só se eu não morrer primeiro, né? Daí vai ser fácil. Sai de uma bosta e vai me matar! Tá, subiu essa lava, mas eu já matei ele. Ué? Meu Deus! Eu tenho que escolher um caminho. Eu vou pra esquerda, porque esquerda é do lado do coração. Então eu vou pra esquerda. O que é isso? Ué? Então tá bom. No jogo terminado, fim ruim. É isso. Eu quero final bom agora. É em busca do final bom. Estou eu. O bom é que se tiver bastante gente pra ir contigo, no final tu consegue passar facinho. Que que é isso? Toda vez que tu pula, o... Ah, não. A Tata Linda foi embora. Acho que o apelo é um pouquinho lento, né? Então tu pode ir com uma calma, assim, bem boa. Olha a lentidão dele. Agora nós iremos enfrentar o maior e o mais forte de todos. O Jumbo Josh. Morreu. Agora eu quero escolher a direita, a direita. Direita. Aê, vamos pra direita, vamos pro final bom. Muito bem. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de Gartin of Bumble no Roblox. E tchau, tchau. Tchau, tchau.